E no Acre, o presidente Jair Bolsonaro e ministros viram de perto os estragos causados pelas enchentes. Houve a entrega de doses contra a Covid-19 e a população afetada pelas chuvas também vai receber recursos do FGTS. Aos 77 anos, Dona Maria disse que nunca viu a água subir tão rápido na capital Rio Branco. Choveu muito, começou a encher domingo, quando foi segunda-feira aqui já estava tudo. Começou a encher por ali, aí já encheu aqui tudo, mas foi de repente mesmo que chegou. As enchentes afetam 10 dos 22 municípios do Acre. Pelo menos 4 mil famílias estão desalojadas. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro e ministros de Estado visitaram a região. Eles fizeram um sobrevoo às regiões afetadas pelas enchentes. Logicamente que as condições hoje são adversas. Fiz uma viagem com alguns ministros, com parlamentares também do Estado, bem como na presença do governador. Além das cheias dos rios, que causam alagamentos em diversos pontos do Estado, o Acre também enfrenta surto de dengue e a pandemia de Covid-19. Por isso, o governo federal entregou quase 22 mil doses da vacina ao governo local para ampliar as estratégias de controle do coronavírus. Uma equipe de praticamente 40 pessoas do ministério já estão no Acre trabalhando em três situações. No apoio às ações no combate à Covid-19, no apoio às ações de combate à dengue e no apoio às ações com relação às consequências das inundações. Outra medida de apoio à população do Acre é a pausa no pagamento de crédito e a liberação do FGTS para a população de dez municípios em estado de calamidade pública. Isso é um esforço conjunto do governo federal e o valor vai até 6.220 reais. Nesta semana, o governo federal disponibilizou 450 milhões de reais para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Esses recursos são recursos emergenciais. O nosso coordenador-geral de defesa civil está aqui desde quinta-feira com mais quatro técnicos de defesa civil, ajudando os municípios a fazer os seus planos de contingência, seus planos de trabalho. A cidade de Cruzeiro do Sul, uma das atingidas pelas fortes chuvas no Acre, recebeu durante a visita do presidente Jair Bolsonaro dois pontos de conexão de internet banda larga via satélite do programa Wi-Fi Brasil. Os pontos vão beneficiar mais de 5 mil habitantes.